Oi e aí pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no streams Brasil como prometido eu fiz um vídeo contando sobre a chegada do HBO Max e o que ele iria afetar na Netflix e agora eu trago todas as informações já confirmadas de forma oficial pelo serviço de streaming no Brasil antes de passar todos os detalhes da HBO Max no Brasil eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações Afinal tem vídeos novos aqui todos os dias eu garanto que você vai gostar para quem não conhece o HBO Max é o serviço de streaming do conglomerado da Warner Mídia ao ar nem é detentora dos direitos das produções dos próprios estúdios Warner e e também dos canais DCW TNT Cartoon Network adult swing e das produções da DC Comics o serviço de streaming foi lançado nos Estados Unidos em 2020 e somente agora vai estar chegando no Brasil e outros países da América Latina e do Caribe no total já são mais de 40 milhões de assinantes e apesar de ser um serviço que aparentemente vai ter muito destaque está muito aquém por exemplo da Netflix que é um o rei do streaming no mundo todo mas nós aqui dos filmes Brasil acreditamos que é um dos serviços que tem condições de bater de frente futuramente com a Netflix principalmente no Brasil já que diversas produções que estão no catálogo da Netflix atualmente vão futuramente pertencer ao catálogo da HBO Max entre eles as séries de 100 e verdeio e as produções do era ouvesse mas vamos começar a falar de uma coisa importante o preço quanto é que custa o hbo Max bom o serviço de streaming anunciou que vai disponibilizar apenas dois tipos de planos aqui no Brasil o primeiro é um plano mobile ele vai custar em torno de 1990 e será disponibilizado apenas para quem quer assistir as produções nos celulares ou no tablet além disso ainda não existe a confirmação e é provável que os assinantes não consigam espelhar a tela do celular na TV visto que esse plano é exclusivamente para esse tipo de produto até o momento foi confirmado que esse plano só poderá ser acessado por uma pessoa simultânea e essa pessoa poderá fazer download de até cinco conteúdos ao mesmo tempo o outro plano é o multi telas ou que a gente considera como um plano familiar apesar de você poder ter nele até de 15 perfis somente três pessoas poderão assistir simultaneamente esse plano vai custar 2990 e terá acesso a conteúdos na resolução 4k outro ponto positivo desse plano multi telas é que você vai poder acessar em Smart TV computador usando aplicativos em videogames além do celular e do tablet nesse caso os assinantes podem fazer downloads de até 30 conteúdos simultâneos no caso o plano multi de telas vai custar 2790 por mês nesse caso ambos os planos terão opção de você assinar por três meses ou anual com uma porcentagem de desconto nos planos que você adquirir é também importante ressaltar que independente do plano que você escolher o catálogo será o mesmo alterando somente a forma de ser assistido o número de pessoas no plano e também a resolução já que um plano poderá ser visto em SD e outro em 4k agora vamos para o catálogo afinal tem muita coisa disponível e você com certeza vai se interessar já que muitas dessas produções que vão chegar já disponíveis no catálogo do HBO Max são produções conhecidas aqui no Brasil primeiro vamos começar pelos filmes já foram confirmados que todos os filmes de Harry Potter e o Senhor dos Anéis estará no catálogo além de Matrix Netflix Annabelle filmes do universo de si como Aquaman Mulher Maravilha EA versão de Zack Snyder de Liga da Justiça Batman o Cavaleiro das Trevas e os filmes clássicos do herói se beber não case 300 e animais fantásticos e onde habitam Além disso muita das séries populares em outros serviços de streaming também estarão disponíveis no HBO Max além das produções originais de sucesso da própria TV ou nas séries que são famosas no Brasil estarão no catálogo estão incluídos Game of Thrones euforia Chernobyl free and Batman The Big Bang Theory two and a halfman um maluco no pedaço e Patrulha do destino Além disso o HBO Max também vai trazer para o Brasil diversas séries originais exclusivas que não estarão disponíveis em nenhum lugar aqui no nosso país são elas as novas produções originais exclusivas do serviço de fly atendem protagonizada pela atriz que ela é com o de The Big Bang Theory raised by wolves The Big Bang Theory e a nova versão de Gossip Girl sem contar as reuniões de elenco de free ands e um maluco no pedaço outras animações confirmadas no catálogo são Rick e Morty Luna e Tunes jovens titãs em ação e irmão do Jorel ainda existe a promessa de que alguns filmes recém saídos do cinema que fizeram muito sucesso estarão disponíveis não na estreia do HBO Max mas nos próximos dias incluindo Godzilla vs Kong e Mortal Kombat outro ponto positivo é para quem curte futebol o serviço já anunciou que todas as partidas da Champions League que é o maior campeonato de clubes do mundo e algumas partidas do Campeonato Brasileiro serão transmitidos online pelo streaming quais serão as formas de pagamento aceitas pelo HBO Max no Brasil o serviço já confirmou que cartões de crédito e débito com as bandeiras Mastercard Visa e Amex estarão disponíveis para poder pagar o HBO Max mas também os cartões de débito dependerão do banco serão utilizados ainda não foram confirmados se vai haver alguma restrição alguma instituição bancária no Brasil Além disso assim como a Netflix e Amazon Prime faz será possível em breve ainda não está disponível no mercado brasileiro os cartões pré-pagos aqueles usados por pessoas que não têm cartão de crédito outra dúvida muito comum é se o catálogo será idêntico ao dos Estados Unidos eu tenho visto algumas pessoas na redes sociais compartilhar algumas fotos do catálogo americano afirmando que tudo que está no catálogo americano também está no brasileiro a própria e tiver o Max confirmou que não vai funcionar assim porque além do conteúdo original produzido por todos os canais que eu citei o serviço também está adquirindo as produções de outros estúdios um dos casos são as aquisições os títulos da Universal estúdio por exemplo responsável pela produção da franquia Velozes e Furiosos possivelmente eles vão contratar algumas produções que não são originais da Warner para poder preencher um pouco mais o catálogo já que já foi confirmado que o catálogo chegará no Brasil com cerca de 50 porcento por exemplo do que a Netflix tem disponível ou seja não será suficiente para bater de frente inicialmente apesar das diversas produções exclusivas e o nosso veredito vale a pena assinar bom primeiro eu quero te falar que nós estamos gravando e postar nesse vídeo antes da chegada do HBO Max mas nós já tivemos acesso à interface conhecemos um pouco ali do serviço e eu posso dizer que eu acho que é um dos principais serviços para concorrer na Netflix aqui principalmente no Brasil porque primeiro porque o serviço já anunciou que 75 porcento das produções vão chegar dubladas e legendadas e que no futuro próximo terá cobertura de 100 porcento isso é muito importante em território brasileiro nos últimos meses nós temos visto por exemplo a Amazon disponibilizar vários filmes de sucesso e recém-lançados nos cinemas que chegou no catálogo sem legenda ou dublagem de português e acaba prejudicando a experiência outra questão é um preço lógico que não é tão barato quanto para exemplo Prime vídeo mas também não é tão caro quanto o plano mais caro da Netflix então pela oportunidade de poder assistir os conteúdos em 4k pelo preço de 2790 por até três telas simultâneas é muito interessante para os assinantes um ponto negativo que existe com a TV ou Gol e a gente ainda não sabe se vai ocorrer com a TV ou Max é a questão da tecnologia do aplicativo na exibição por exemplo de Game of Thrones da última temporada houveram diversos momentos em que o aplicativo tinha estabilidade ou ficava fora do ar mas a empresa também já afirmou que houve uma reformulação na infraestrutura e com para isso é provável que isso não acontecerá noite do Max mas você vai assinar o serviço conta aqui para gente se você já conhecia se você tem interesse você gostou das produções e não esqueça de deixar seu like Ok um abraço e até mais